Imagine você, meu amigo, minha amiga, está passeando, transitando pela orla marítima da capital. Fica aqui, bem no final dessa rua, o novo mirante da avenida Litorânea, e ser abordado por criminosos, ter seus pertences levados por bandidos. Foi o que aconteceu na noite desta terça-feira aqui na capital. Mas a polícia militar agiu rápido e percebeu a ação criminosa. Iniciou uma perseguição por essa avenida aqui, a avenida que dá acesso a um shopping, à avenida dos holandeses. A ocorrência terminou exatamente neste ponto, na rotatória, quando os bandidos perderam o controle do carro. Eles ainda tentaram fugir, mas, segundo a polícia, foram detidos aqui na região. Ao todo, eram cinco suspeitos, mas somente quatro foram conduzidos para a delegacia. Nossa viatura, que faz policiamento na avenida Litorânea, a viatura do BPTU, estava em deslocamento do início da Litorânea até a extensão, quando, na altura ali do mirante da Litorânea, avistou em flagrante delito esses elementos praticando assalto às pessoas que estavam ali aproveitando aquele momento. Então, imediatamente, inclusive essas pessoas, as vítimas, assinaram para a viatura, os policiais, de forma, perceberam exatamente o que estava acontecendo e seguiram em perseguição. Eles dobraram ali na direção do Golden Shopping, a viatura perseguindo. Eles, quando avistaram, os policiais já atiraram contra os policiais e saíram em direção ao Golden Shopping. Naquele retorno do Golden Shopping, havia o carro que eles estavam no canteiro, eles ficaram presos lá no canteiro, bateu lá no canteiro. De imediato, um dos policiais, nosso soldado Mascarenha, desceu da viatura e fez a prisão logo de dois elementos que estavam atrás do veículo. E três, eram cinco, três saíram ainda assim disparando contra eles. O nosso policial, que estava na direção, fez a perseguição, eles atravessaram a avenida e foram para uma concessionária que fica próximo ao Banco do Brasil, da Holandeses. Nessa, um deles, ainda atirando contra o único policial que estava lá, ainda em perseguição, ele conseguiu se evadir, esse que estava com a arma. Então, depois chegou o apoio da viatura da Rotam, a viatura do 8º Batalhão, foi feita uma diligência naquela localidade ali, entre o Banco do Brasil e essa concessionária, e os policiais conseguiram fazer a prisão de mais duas pessoas. Então, um total de quatro assaltantes foram presos em flagrante e um conseguiu se evadir. Bom, foi apreendido o veículo, produto de roubo do dia anterior, três smartphones, dois relógios de pulso, quatro cordões, além de duas CNH, um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 220,00 e dois anéis. Todos foram conduzidos ao plantão central para atualizar em flagrante. Comandante, para encerrar, então, a gente tem que parabenizar essas equipes que agiram rápido, o que mostra também o trabalho rápido da Polícia Militar, principalmente aqui na área de atuação do BPTU. Sem dúvida, a ação dos policiais merece todo o nosso respeito, porque eles foram atentos no momento que estão se patrulhando. É importante também que as pessoas vítimas possam sinalizar para os policiais, para que eles percebam o que está acontecendo. E, rapidamente, a polícia fez a atuação e conseguiu prender. Então, os policiais do BPTU e os demais policiais que apoiaram essa ação das outras unidades, estão todos de parabéns. Se você reconhecer algum desses celulares que foi roubado, dirija-se até a delegacia para pegar de volta ao seu pertence. Eduardo Bueno, para o Hora D.